Meus bens, tudo bem com vocês? Nosso primeiro vídeo aqui nesse canal de conteúdo mesmo, né? O outro foi só a introdução. E hoje eu decidi trazer essa francesa sorriso pra vocês. Bem beautiful, bem candy color, bem linda. Só que eu decidi fazer essas florzinhas nela, por quê? Cês dias eu tava navegando aí pela internet e vi na Vogue um monte de unha decorada. Eu falei, meu Deus, será que é a volta das unhas decoradas? Essa florzinha de palitinho? Bom, então vamos tentar fazer. E aí eu achei que ia ser super moleze, meu amor. Quem não tem dotes desenhísticos, desenhísticos entre aspas, leva uma costa nem que seja de uma florzinha de palitinho. Mas a bichinha ficou uma graça, gente. Então nesse vídeo eu vou fazer uma transformação de formato, que é isso e é meu forte. Que a gente mudou do formato quadrado pra um formato redondo, vamos dizer assim, né? Não foi nem uma alma. Eu quis fazer um redondo bem natural. Então a gente fez uma aplicaçãozinha de fibra pra ganhar um pouquinho de comprimento e a borda livre da francesa sorriso ficar um pouco maior pra ter espaço pra fazer as benditas florzinhas fofinhas. Então, bora lá assistir esse vídeo. Grande beijo. Ai, agora eu tenho que falar esses negócios aqui, né? Se você gostou desse vídeo, deixa o joinha. E se inscreva também no canal. Ai, que estranho, meu Deus. Mas eu não vou acostumar, tá bom? É isso aí, galera. Bora. Bora começar então a fazer essa unha linda, chuchu. Gente, ficou linda demais essa unha, muito fofa. Olha só, a gente vai ter então transformação de formato. Ela tava com uma unha quadrada e a gente quer colocar uma unha redonda. Não é nem almond, é uma unha meio que redondinha. E aí, ela não tinha muito comprimento de unha. Então, eu queria fazer uma puntinha com a fibra, tá? Pra ficar um pouquinho maior e a francesa sorriso ficar com mais espaço pra gente colocar as nossas florzinhas fofinhas. Então, vamos começar aqui, já no vídeo, com essa aplicação da fibra, tá? Então, aqui, ó, eu já apliquei a fibra, tá? E eu apliquei ela de forma um pouquinho aqui aleatória, não dá aquela encaixe perfeito da fibra, não. É porque eu só quero uma pontinha mesmo pra fazer o biquinho do redondinho, tá? E aí, vocês aplicam a fibra e vamos começar juntas agora a fazer o alongamento. Eu vou começar cortando essa fibra. Já tenta cortar mais ou menos o tamanho que você quer, tá? Porque aí, vocês vão ver que eu deixei um bocadinho maior do que eu queria e acabou dando um trabalhinho pra lixar. Então, quando você for cortar, já deixa mais ou menos o tamanho. Eu sempre faço isso, gente. Eu miro, eu falo, não, agora eu vou acertar, agora eu vou colocar do tamanho certinho. E sempre a unha fica maior do que eu gostaria. Mas tudo bem. É melhor a gente fazer maior e depois lixar do que colocar uma fibra pequena e depois ter que ficar aumentando de novo, né? Ninguém merece. Então, eu prefiro até que deixe um pouquinho maior porque me dá um pouco mais de margem pra errar, vamos dizer assim. Então, agora, ó, tô selando por cima e por baixo e eu já vou selar as quatro de vez porque aqui a gente não tem o que se preocupar com estrutura, né? A estrutura dessa unha já tá feita. A unha da natural, na verdade, por baixo já tá até comprida. Então, aqui mesmo eu só quero uma pontinha, tá? Eu selo as quatro de vez. Lembre-se sempre de colocar mais produto embaixo pra não ficar uma fibra muito fina e trincar, tá certo? E aí, você vai trabalhando, vai deixando tudo bem transparente pra não ficar nenhum fio seco e sua unha trincar. Ó, preenche as lateraisinhas, tá vendo aí no mindinho? Porque, ó, se eu não preencher, minha amiga, vai dar aquele famoso dente da fibra que ninguém merece, né? Ou dentes enjoados. Mas vamos lá, gente. Ó, tô acertando um pouquinho. Tá vendo que eu fiz de forma bem aleatória? Mudança de formato, assim, com colocação de fibra é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, né? Então, a gente não tem que ficar se preocupando muito nessa etapa. Vamos deixar pra gente se preocupar lá na hora de dar acabamento. Ó, eu levei pra curar. Deixei só uns cinco segundos, tá? Só pra endurecer mesmo esse gel. Não vou fazer pré-curvadura ainda. Tá uma camadinha fininha. Então, depois vai curvar. E vou passar mais uma camadinha. Coisa rápida, gente. Porque a gente perde muito tempo pra fazer isso. Então, assim, só uma camadinha. Só pra não ficar muito desnivelada. E depois a gente consiga lixar. Tá certo? Tá vendo que eu não tô me preocupando muito. Não tá uma estrutura linda, maravilhosa, não. Mas, como eu falei, é porque é uma mudança de formato. E essa mudança de formato é complicadinha, né? Dá trabalho. Deixei em torno de cinco segundos na cabine. E vou aplicar a presilha nas quatro unhas de vez. Tá vendo? Como tem pouco produto, ela tá flexível ainda. E eu também não deixei curar tudo na primeira camada, tá, gente? Há cinco e cinco segundos, tá? E aí, na segunda camada, a gente aplica a presilha. E aí, ó. Agora eu vou colocar lá na cabine pra curar. E depois a gente vai fazer o lixamento. Agora eu vou fazer a cura total, tá? Vou deixar dois minutos na cabine. Já deixei curar. Essa presilha já esfriou aí. Pra não abrir a curvatura, vamos tirar a presilha. Limpar. Eu limpo com álcool 70. E depois vamos fazer o lixamento. Gente, ó o tamanho dessa unha. Meu Deus do céu. Ficou uma unha grande, hein? Ainda mais pra unha dela, que ela adora unha curta. Ela lixa as minhas unhas tudo, gente. Ô, meu Deus. Ela é minha modelo oficial, real oficial. Então, ela nunca tá com a unha toda feita. E ela sempre lixa as minhas unhas. E aí, eu colocando essa unha, eu só pensava. Meu Deus, ela deve tá pirando. Mas a gente vai deixá-la bem menor, né? Lógico, aí tá muito grande. E aí, eu tinha esquecido de passar a capa base no dedão. Então, vou passar uma capinha base aqui. Vou colocar pra curar. E depois, bora fazer o lixamento. Pronto. Agora sim. Bora lá. Bora começar a fazer esse lixamento. Eu começo lixando sempre o comprimento. E eu sempre gosto, gente, na hora de fazer unhas arredondadas. Pegando a lixa por baixo da borda, tá? Eu acho que é mais fácil. E já vai limpando ali por baixo. Principalmente porque a gente fez uma mudança de formato com a aplicação de fibra. E acaba... Que pode ser que tenha certa espessura embaixo. Não fique totalmente nivelado. Então, eu sempre vou pegando a lixa meio que deitada na unha. Vocês vão ver aí. Olha aí, tá vendo? Eu vou pegando bem por baixo. Ao invés de colocar a sua lixa paralela. Ao invés de colocar a lixa retinha. Eu vou tombando ela, tá vendo? Pra pegar por baixo mesmo. E já limpar tudo que tiver por baixo. Eu acho que é bem prático fazer dessa forma. E aí, eu vou lixar o comprimento. Depois de duas mil horas, eu vou voltar com o comprimento do tamanho certo. Tô brincando, gente. Não demora assim, não. Se você quiser, você pode usar também uma lixa de mandril. Ou uma lixa de tungstênio, tá? Uma broca de tungstênio. Que vai, com certeza, ser mais rápido. Tá certo? Aí, você tira o excesso e depois tira o restante na lixa manual só pra acertar. Beleza? Então, eu vou fazer isso aí em todas as unhas. E eu vou voltar pra gente já fazer a decoração. Na verdade, na verdade, antes de fazer a decoração, a gente precisa dar uma lixadinha, né? Por quê? Decoração, gente, é uma coisa complicada. Na hora que você vai encapsular e lixar a decoração, a gente acaba comendo a decoração, né? Ninguém merece. Então, toda a estrutura por baixo da decoração tem que estar bem nivelada e bem fina. Bem próxima da unha natural. Porque aí a gente coloca mais quantidade de gel clear e não corre o risco de tirar a decoração na hora de lixar. Porque a gente fica pirada quando isso acontece, não é? Coisas de mesa. E acontece mesmo, tá, gente? Por mais experiência que o profissional tenha, acontece. Pode ficar tranquila que não é só você, tá bom, amiga? Pode ter certeza disso que aqui também acontece. Mas a gente vai minimizando a frequência que isso acontece, né? Quando a gente vai aprendendo aonde costuma pegar, aonde costuma lixar a decoração. E principalmente nas laterais, tá, gente? Você pode ver que depois eu venho com a broquinha e vou lixando os cantinhos, ó. Até colocando ela de cima pra baixo pra tirar bem aqueles cantinhos pra não comer ali na hora de fazer o lixamento lateral. Tá? Então eu vou fazer isso em todas as unhas e aí sim. Vamos, na verdade, fazer uma outra camada de gel. Vocês vão saber porquê e depois decorar. Agora, eu vou pegar o gel e vou fazer uma camadinha bem fininha em cima da lâmina dela. Por quê? Eu quero uma cor de leito um pouco mais rosada, mais nude. E uma outra coisa também é o seguinte. Como a gente acabou de lixar essa superfície da unha dela, a unha tá com ranhuras. Mesmo que a gente passe a buffer, continua com ranhuras. Então, eu prefiro passar uma camadinha de gel. Às vezes eu passo top coat, tipo, da metade da unha pra baixo, pra então fazer a francesa sorriso. Porque se você vem com o esmalte em gel em cima dessas ranhuras, a francesa fica toda borrada. Ela não fica bem definida. Então, sempre tem que ter uma estrutura por baixo da francesa bem lisinha, tá bom? Então, aí eu vou terminar de passar. E aí sim, né? Vamos curar e ir para a decoração. Agora eu vou pegar os esmaltes que eu vou usar e vamos começar a fazer a francesinha sorriso. Vou começar pelo rosinha. E aí eu vou meio que carregando esse esmalte em gel pra chegar e fazer o desenho da francesa. Primeiro eu tento deixar mais nivelado. Ainda não tô me preocupando muito com deixar tudo bem redondinho. Mas eu sempre vou empurrando esse esmalte pra deixar ele bem redondo. Empurra, empurra, empurra. Pra ficar bem bonitinho. Depois a gente vai acertar, claro. Tá? Esse esmalte, ele é bem chatinho de fazer a cor perfeita. Fica dando umas manchinhas. Então, a gente precisa colocar um pouquinho mais de quantidade, tá? Agora eu venho com o pincel mais fininho e vou acertar as laterais. Eu tento puxar o mais pertinho ali da parede lateral pra gente fazer aquela perninha da francesa sorriso. Aproveito também e vou redefinindo a linha do sorriso. Isso aqui, gente, tem que treinar. A francesa sorriso é treino, tá? Olho e treino. Vai treinando bastante que daqui a pouco ela vai ficando um pouquinho mais fácil, tá? Não tem muito segredo. É prática. Eu coloquei pra curar a rosinha, tá? E vou fazer a verdinha. Toda vez que eu vou fazer a francesa sorriso, eu gosto de fazer um dedinho e colocar pra curar. Pra esse esmalte em gel não sair do lugar, não escorrer, tá certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa na rosinha. Depois a gente vai voltar já lá nas florzinhas. No meu dilema com essas benditas. Que coça, gente. Que coça. Bom, vamos lá. Coloquei tudo pra curar. E agora eu vou pegar uma tinta branca, tá? Eu tentei fazer com esmalte em gel. Eu tentei fazer com esmalte tradicional. E nada deu certo pra mim. Vocês podem perceber que os meus dotes de desenhista não é muito apurado. Então eu peguei essa tinta que eu achei que foi o mais fácil. É uma tinta acrílica, tá? Então você pode pegar até mesmo uma tinta de tecido. Só que você tem que deixar ela secar bem, 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 bem. Tá? Pra depois encapsular. E aí eu vou pegar no palitinho. E vou começar a minha obra de arte. Ô gente, vocês não estão entendendo o quanto que eu apanhei dessas florzinhas, não. Vocês não estão entendendo. É porque nessa mão aí já tá na segunda mão. Então aí eu já tava experte já, tá? Porque na mão anterior, minha amiga, eu acho que eu fiz umas duzentas florzinhas. Porque eu fazia e tirava, fazia e tirava. Mas tudo bem. Tudo com persistência a gente vai chegando lá, né? E é muito engraçado porque a primeira mão foi tão difícil e a segunda mão já foi assim. Ai, que gostoso fazer isso, sabe? É mais ou menos isso que acontece na nossa vida profissional, né? Às vezes a gente quer pegar uma técnica nova, você fala, meu Deus, nada dá certo, pelo amor de Deus. E aí depois, conforme você vai fazendo, você começa a amar aquilo. Você fala, ai, nossa, isso é tão lindo, você fica apaixonado. Do mesmo jeito que eu fiquei com essas bichinhas aí. Uma simples florzinha de palitinho. Eu desdenhei da bichinha, tá? Antes de começar, eu falei, ah, não, isso aí vai ser moleza. Ha! Vai nessa. Mas olha aí, gente, que miudiquinha. Que coisinha amagotosa. Eu amei essa unha, gente. Ficou muito fofa. Ficou delicada. Mas ao mesmo tempo ficou mulher, sabe? Não ficou uma unha bobinha, sabe? Ficou uma unha diferente, interessante, colorida. Adorei. E aí, não tem nem o que ensinar pra vocês de fazer palitinho. De fazer florzinha de palitinho, né, minha amiga? Aí pegando mesmo, colocando as bolinhas aí. E eu fui juntando, tá? Foi a única coisa diferente que eu fiz aí. É que eu quis uma florzinha como se fosse toda juntinha. A gente falou até que essa florzinha fica parecendo uma clara de ovo estourada, sabe? Um ovinho frito. Por quê? Eu fiz as pétalazinhas e depois eu juntei com o miolinho pra não ficar aquele espacinho. Tipo bolinhas de florzinha, sabe? Só isso. E aí, depois eu deixei secar bem essa tinta, tá? Pra depois a gente fazer o miolinho. Ah, que fofa, gente. Eu fiquei muito apaixonada nessa unha. Ficou muito meiga. Agora que eu já terminei de fazer tudo, já deixei tudo secar. Eu tô vindo com esmalte em gel amarelo. E fazendo as pontinhas do miolinho. Bem fofinho, amarelinho. Vamos terminar aí o último dedo. Colocar pra curar esse esmalte em gel amarelo. E depois eu vou encapsular. Bora lá. Põe pra curar todinho. Um minutinho. E depois vamos encapsular. E agora eu vou começar a encapsular. E eu vou encapsular as quatro unhas de vez, tá? Eu vou deixar essa partezinha mais corrida. Porque o vídeo já tá bem longo. E qualquer dia a gente fala mais sobre encapsulado. Mas basicamente eu faço uma camadinha. Pra poder o gel escorrer entre essa camada base. E depois eu faço o ponto de tensão com essa camada base ainda sem curar, tá? A intenção dessa camada base aí é fazer com que o ponto de tensão se alinhe perfeitamente. Sem precisar ficar tendo muito trabalho em ficar mexendo o gel, tá? Então eu faço camadinha base. Depois eu vou lá e coloco uma bolinha, vamos dizer assim. Uma minhoquinha. Eu falo que é uma minhoca. Em toda a unha ali pra poder fazer o ponto de tensão, tá certo? Vou nivelar tudo. Vou virar um pouquinho pra baixo pra poder ficar bem niveladinho. E vou colocar na cabine. E já vou aplicar as presílias em tudo, tá? Como eu falei, essa parte eu vou deixar mais rapidinho pra não ficar muito longo. Veja, ó. Confiro se tá tudo bem curadinho. Se não tá mole. E já aplico as quatro presílias de vez. Então esse ponto de tensão foi bem rápido fazer, gente. Bem rápido mesmo. Olha aí, gente. Acabei já de curar. Já tirei a presília, tá? E olha só o ponto de tensão. Como já ficou bem certinho. Quase não tem o que lixar, tá vendo? Olha só como que ele já não fica alto. Já fica bem niveladinho. É claro que não tá perfeito, tá, gente? Óbvio. Mas assim, a gente minimiza o lixamento. E olha que eu fiz as quatro unhas de vez, hein? Mas tá tudo certinho. Mas vamos lá. Vamos lixar. Vou começar lixando borda. Sempre por baixo. Pra gente não pegar a decoração. E eu faço uma limpeza ali mesmo. E já defino o formato. Sempre colocando a lixa por baixo, tá? Toda vez que eu faço unha arredondada ou almonde, eu vou pegando bem por baixo. Agora eu venho com a broquinha cilíndrica e vou passar em todas as unhas só pra nivelar a sua estrutura. Vou vir com uma broquinha cônica e limpar tudo por baixo. Sempre dá um degrauzinho ali da fibra, né? Porque a gente fez a mudança de formato. Então, precisou alongar um pouquinho. E aí a gente vem e limpa tudinho com essa broquinha pra ficar bem beautiful por baixo também. Não adianta nada você ter uma unha linda e maravilhosa por cima e na hora que a cliente vira, tá aquelas crostas embaixo. Deus me fria. Não dá não, gente. Vamos deixar tudo bem limpinho por baixo pra cliente ficar bem confortável. Já aproveito com essa lixa também e passo ali na área da cutícula pra ver se tem algum desnível. Fazer o contorno da unha. E agora eu vou vir com uma buffer e finalizar essa estrutura. Eu não usei muito broca de cutícula na área da cutícula porque como a gente fez aquela camada de cor com top coat, se a gente lixar muito ali, vai acabar tirando a cor do top coat, tá? Você pode usar sem problema nenhum pra poder fazer o contorno ali da unha, mas cuidado pra não tirar o top coat e ficar marcado. Então eu vou passando a buffer, eu sempre gosto de passar buffer. Agora eu vou limpar essa unha. Eu gosto de vir com algodãozinho assim, ó, em volta da cutícula e tirar todo esse pozinho que fica agarrado ali, sabe? Então a gente tira tudo e depois vamos selar. Agora eu tô vindo com o top coat e passando pra selar toda essa unha e ficar com aquele brilho maravilhoso do top coat. E é isso aí, sem mistério. E agora vou colocar pra curar e depois vamos ver como vai ficar essa unha chuchuzinha. E tá aí, gente. Gente, tá sem condição essa unha. Não, fala sério. Fala se não tá fofa demais essa unha, meu Deus. Eu amei, amei. Eu falei que eu quero ela desse aí na minha unha, sabe? A minha cara, adorei, super delicada, mas ao mesmo tempo moderna, que a gente tem ali o rainbow das cores, né? Tudo bem, bem mudadinho de cor. Cada unha, vocês podem ver que tá numa sequência diferente da outra. Eu amei, gente. Amei. Fora o formatinho arredondado que é super moderno. Amei, amei, amei essa unha. Acho que é tendência, hein? Acho que vai pegar. Acho que essa febre dessas decoraçõezinhas mais simples, mas ao mesmo tempo com um toque diferente que tá tendo aí no mercado, vai pegar. Achei lindo, 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 lindo. Amei. E aí?